Eu preciso ser vivente Eu preciso ser vivente Pra saber o que serve me usar Um amor te deixa o coração fora do bar Mas esse caso aqui eu não dei coca Pontei fui misturar, senti mesmo com prazer Em cima de uma camada redonda Vai me usando que eu deixo mudar Vai me usando que eu vou caber Eu quero tentar até você levar Vai me usando que eu deixo mudar Eu quero cruzar Vai me usando que eu vou caber Eu quero tentar até você levar Eu preciso ser vivente Pra saber o que serve me usar Pra saber o que serve me usar Um amor te deixa o coração fora do bar Mas esse caso aqui eu não dei coca Pontei fui misturar, senti mesmo com prazer Em cima de uma camada redonda Vai me usando que eu deixo mudar Vai me usando que eu deixo mudar Vai me usando que eu vou caber Eu quero tentar até você levar Vai me usando que eu deixo Eu quero cruzar Eu quero cruzar Vai me usando que eu vou caber Eu quero cruzar 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 Obrigado.